O que é o Lampião? Que a teimou e fez, que foi esse cara que é enterrado ali na chuação, o Antônio Rosa, ele não queria que ele fizesse aquilo de jeito nenhum, ele fez, entrou lá no sanfão, mas ele não sabe como era não, que eu não posso dizer, eu já contei isso a vocês, não já? Não, foi assim, ele passou subindo, porque ele gostava muito do sanfão do Barco Vermelho, só foi desse tamanho, e nesse tempo pior. Aí ele, ele foi, e foi depois que eles vieram do Juazeiro, que esse cabia, esse Antônio Rosa, ele era do Cangacilho, lá no Ceará, e tinha três companheiros, mais ele, quatro com ele. Aí, o Lampião chamou ele e veio, ele entrou, mais ele, ainda brigado lá naquele negócio do padecista, aí quando ele veio embora, ele vinha, mais ele. Nessa subida que passaram aqui, quando vieram do Juazeiro, foram assozões do Barco Vermelho, aí eles estavam ali na rua, tinha um pejão de cajá, que era lá, no quadrinho maior que tinha lá, que era desse tamanho, aí ele ouviu um tiro lá de parede para a igreja, assim, aí Lampião olhou assim, disse, e disse uma coisa. Aqui ele, aquele Lampião fez um tiro assim, a não ser dos dedos, já estava, já pronto para tudo, né? E aquele que ficou ali, era o nosso, olhou assim, aí um dos cajá, ele, homem, quem deu para o lado de lá foi o Antônio Rosa, ele disse, quer ver que o Antônio Rosa já fez uma coisa má feita aqui, onde eu não quero que faça nada aqui. Aí, aí, pôs lá, apontando, estou falando lá para cá, lá, né? Quando chegou, eu disse, foi aquele que veio para o Antônio, ele disse, eu conversei, pô, eu ali conversando com o rapaz lá, ele me respondeu o mar, e eu dei o tiro na cabeça dele e matei. Aí, ele disse, mas, me diga uma coisa, você vem mais eu, sem saber aqui, que eu conheço todo mundo aqui, vem que você matou o maior amigo meu. Foi João Constantino? Foi, esse João Constantino meu. Aí, ele disse, ô, mas você fez uma coisa errada, muito errada essa aí. Mas, aí, já estava feita e tudo mais, ele era um sorriso valente, que era a peste mesmo, ele ainda dispensou essa, não sabe? Aí, para fora embora, ele era a dona Zé Binha, era tudo novo nesse tempo, ele soube que Zé Binha tinha dito a magração com o Antônio Rosa, sabe? Quem não soube de sair nem, aí foi, e pensou dele que o bicho era ruim mesmo. Aí, quando não, ele remexeu, já vinha lá do lado desse lado de novo, que aquilo andava como o diabo assim, remexiu o mundo todinho. Aí, quando chegou do outro lado da serra, para pegar o bisu dele, que o bicho era bruxo, ele falou mesmo, ele disse, nessa viagem nós vamos passar de São João do Marcos Verdeiros. Aí, Antônio Rosa e assim, disse, é, é bem, porque eu quero dar uma surra em dona Zé Binha e cortar o cabelo com essa peixeira. Aí, Lampião ainda disse aí, disse, tá, Antônio Rosa, você faz tudo no mundo, mas, e já fez uma coisa errada lá, mas essa não vai fazer. Aí, disse, Lampião, eu nunca disse que ia fazer uma coisa, para eu não fazer, Lampião virou-se para ele, e disse, mas essa você não faz. Por que, disse, porque eu não quero. Aí, no meio de todos os outros, disse, você não vai fazer, porque eu não quero. Mas aí, ele, acalmou um pouquinho, sabe? E daí, vai lá, o Antônio Rosa. Porque daí, deu para entender, se a coisa aumentasse ali, havia um barulho, né? Quando ele falou sereno, aí, lá mesmo, nessa, nessa, filha lá para cá, ele puxou na camisa de Livinho, e Livinho esbarrou a cor, ele não precisou falar, não. E a linha de cagacilha, os cagacilha passando, e Livinho ficou ali conversando, mas ele foi, caminhando e conversando. Aí, você vai aqui para a Ribeira São Domingo, e eu vou, mais seis companheiros, vou esperar, dentro da casa de Zé Minha, se você matar Antônio Rosa daqui para lá, você chegue na frente. E se não matar, fica bem atrás, mas o menino, os cababou, tudo era, aqueles não, porque era tudo conhecido, né? Fica lá atrás, não, deixa ele entrar, que eu cheguei na porta e eu mato ele. Aí, lá vai a dança de rato, ele veio, Livinho, para aqui, e chegou aí, desse outro lado, já com a raboquinha da noite, era na casa de uma, na casa de uma comadre de Livinho, que era comadre Maria Pereira, ela era padrinho de um filho, de comadre Maria Pereira. Parece que foi, aquilo foi no tempo que, que todo mundo era bom, paisano entrou, depois entrou na cingada, e ficou por isso mesmo. Aí, ele diz, patrão, aqui tá bom. Aí, diz, aqui não. Essa mulher comadre Maria, não quer fazer a coisa dela. Agora, Demar, eu sou acho danado. O Lampião disse a ele, que Genésio me diz. Que ele diz, olha, você passa isso só para duas pessoas. E não é para nenhum dos meninos, se os outros saberem. Porque se soltar ele com qualquer coisa, ele matou por causa de vocês. Que o homem é valente, não é brincadeira, não. Aí, nessa quadrada, aí não mataram aí, aqui não. Aí, passaram lá. Mas, diz, deixa que os cabas, que ele tinha tirado para aqui, já viviam, sempre andavam fazer por ali, mas era encostado para ver se tinha oportunidade, né? Se não perdiam. É oportunidade fraca, não vá. Porque ele é uma serpente, esse homem. Eu conheço o que é o homem valente. Aí, quando chegou de noite na casa de Joãozinho, no final do Baixão do Sinifo, tinha um quartinho mais estreito, né? Um quartinho, eu me lembro de um quartinho estreito, assim. Tinha uma janela larga, da largura dessa porta, por lá de fora. Aí, ele chegou lá, Antônio Rosa, dizendo que vinha doente. Safadista de cangaceiro mesmo. E queria uma rede para dormir. Aí, Joãozinho, foi uma rede para passar. Deixa eu ir ver um cantinho, ele disse, não, eu risco o fosco aqui. Aí, os dois cabas, que fizeram, só foi, era risco. Ele nem era mosquetão nesse tempo, não. Só foi pegar aqui, a barra aqui, botar na guia. E aí, quando ele riscou o fosco, estava um nessa aqui, o outro aqui. Disparou os dois tiros pisados no pé um do outro, pá, de uma vez. Ele caiu. Mas na queda que ele levou, com essas duas baladas, ainda deu cinco tiros. E baleou um dos cabas de Lampel, que era subindo com uma maravilha também, João Pereira. Baleou no braço. A barra entrou dentro do galão e saiu do outro lado. Nem quebrou a cana do braço, nem acabou com o roubo. Só foi? Para desenhar. Mas ele morreu lá, nessa aqui. Aí, quando Lampel está lá, ele foi daqui para lá. Quando chegar lá, ele vinha lá na frente. Como ele disse. Eu soltava atrás, Lampel disse, pronto, agora. Podia ficar tranquilo que chegou lá, pega o seu fosco lá na situação. Aí, deixado lá. Aí, o filho lá de Bastion não enterrou também. Mas, depois, já estava passando da hora, Sebastião, eu vou fazer uma copa aí botar. Quando eu pudesse chegar e pegar o papá lá, não rodei, enterrava fundo não. Aí, quando foi, enterrou, derraram lá, duas pessoas enterraram ele lá. E, quando foi, um dia, foi, dois, chegou, ou foi a Cílio de Nazaré, ou eu que chego para a Força de Nazaré. O cavalo que mataram aqui, onde está, não está, não está enterrado. Homem está enterrado, vocês não estão na confusão, não. Está enterrado. Aí, mandou o cavalo para vir. Só confiar em civis. Ele chegou lá, cavalo, quando está, já descobrindo assim, que ele olhou assim, disse, não, agora pode entubir. Ele está aí dentro mesmo, esse cavalo. Aí, entubiu, ficou lá. Não é bom companheiro, foi mal. Mas, depois que está ali, aqui, trouxe ninguém que morreu, não morreu mais para ninguém, acabou. Não, 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 não.